Bom, vamos lá. Eu tô há dois dias praticamente sem dormir e não recomendo, não foi uma escolha, mas eu tinha um voo pra Brasília pra participar do Nutrição Brasil, foi sensacional o evento, mas cheguei no evento pra um bate e volta, porque hoje é sábado e eu tenho a BTFF Conference, então eu não podia dormir em Brasília. O combinado era eu ir lá palestrar, voltar no mesmo dia, dormir em casa, tomar um café da manhã com as crianças e palestrar na BTFF. Acontece que caiu uma chuva em Brasília, acontece que eu saí às 6h30 do evento, cheguei às 7h30, cravado na hora do meu embarque no aeroporto e todos os voos de Brasília foram cancelados. Não tinha hotel. E a primeira opção de voo pra chegar em São Paulo era às 6h40 da manhã. O check-in pra conseguir essa alteração de voo tinha uma fila de 4 horas. E foi isso que aconteceu. Então estamos como? Com o sono completamente desajustado, porém bem feliz de estar indo participar da BTFF. Faz mais de 6 meses que eu participo das lives, que eu faço os vídeos informativos a respeito da feira. É uma feira gigante que acontece, que reúne muitos profissionais, muitas áreas de saúde, especialmente do exercício físico. E eu vou palestrar um pouquinho, esclarecer alguns conceitos lá nessa palestra sobre compulsão alimentar, descontrole alimentar, impulsividade na alimentação. E depois fazer um bate-papo com todo mundo que tá lá no evento. Então é um dia corridaço, em que eu cheguei em casa hoje às 10h40 da manhã. Tomei um banho, tô tentando esconder a olheira. Vocês vão ver que eu não tô tendo muito sucesso. Mas eu vou passar um batom vermelho, porque daí olham pra boca, não olham pro olho, fica tudo resolvido. E vou lá palestrar. Então daqui a pouquinho eu tô saindo de casa, pra encontrar essa galera linda que tá lá na feira. Que já me marcaram aqui falando que estão esperando. É isso galera, pronta pra ir fazer mais um evento hoje, depois de uma maratona de 48 horas de loucura em Brasília. E a gente vai escolher um sapato. E aí, eu tô pensando num sapato que dói menos, gente. Eu devia usar um branco alto, mas talvez não seja possível. Eu vou tentar. Não, vou te falar. Pisaram tanto no meu pé ontem que quebraram minha unha. E eu tô com bolha em todos os dedos. Não tenho um dedo sem bolha. Agora eu vou separar tudo que eu tenho pra separar. Talvez tenha que fazer mais alguma coisinha aqui nesse cabelo, não sei. E vou pegar minha bolsa. Partir pra BTFF. Ó quem tá aqui. Tava se escondendo. Ela tava fugindo dessa câmera. Clarinha. Tô tentando fugir da câmera. Clarinha é minha equipe na Clínica Musi. Uma nutricionista maravilhosa que trabalha comigo já há algum tempo. Que eu amo. Que eu amo de volta. E que me ajuda a fazer isso aqui acontecer, viu? Ela que tá me ajudando. Como talvez eu não consiga fazer um jantar com proteína o suficiente. Ih, mulherada. Depois dos 40 a gente precisa prestar bastante atenção nessa nossa ingestão diária de proteína. Foco na mania de organização. Foco! Até meu whey fica em potinhos. Vou tomar meu whey. Minha creatina de hoje porque eu não tomei. E bora. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou aproveitar esse momento. E vou mostrar pra vocês o que é ter um marido que consegue destruir a sua decoração. Decoração na mesma paleta de cor. E de repente, a bike que ele faz todo santo dia. A live dele. Já sugeri em capar de dourado. Já. Fui refutada. Amargamente. Essa frase. Tem uma coisa que as pessoas não sabem. Eu odeio me ver em vídeo. Ou seja, eu não vou assistir os próprios vídeos. Fico aí na mão de vocês. Se vocês, por favor, se estiver ruim, finge que está ótimo. Se vocês não me acharem bonita em algum, é o ângulo que vocês estão olhando errado. Só mudar de ângulo que eu vou ficar ótima. É isso. Eu trouxe reforços. Eu trouxe reforço. Eu estou falando, segura. É isso. Música Valeu! De comportamento... ... para mim a voz De comportamento orientado ... para mim, o senhor ... Roberta, sua beijinda Muito delícia estar aqui com vocês Eu achei que eu ia chegar, mas cheguei Muito forte por ter com vocês, obrigada por toda a alergia que eu recebia ali fora também e o de se cuidar A nutrição foi para mim, uma caminhada emocional e o senhor Nós estamos dizendo, quem você atende? Eu preciso acessar e acessar o meu chão, se não tratar quem trata é outra coisa Música 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 E o que acontece no final? A gente desce pela escada de emergência para conseguir chegar no carro Música E chegar em casa para dar comida para as crianças Gente, lembrando Acho que agora completa 36 horas sem dormir Meu Deus, e no salto? No salto, descendo a escada Mas a maquiagem rolou Vocês viram que a maquiagem... O batom fixou Deu até o fim Caraca Só não tem mais a elegância para descer a escada Não exijam isso nessa hora, tá? Música Você vê quando o Rodolfo foi muito fofo Ele só conseguiu levantar e abraçar Gente, o carro está a quantos quilômetros? Ai, que maravilha Temos quantos quilômetros para caminhar? Música Sabe uma coisa que é muito impressionante para mim? É... A primeira coisa é saber que as minhas alunas que podem estar comigo Toda semana nas minhas aulas, né? Ou mensalmente nas clínicas e escolas que a gente faz na pós-graduação Fazem questão de vim presencialmente Para me abraçar, para me receber E acho que o que mais me toca, assim, me emociona mesmo É quando alguém fala Olha, eu ia desistir da nutrição e eu fiquei quando eu ouvi sua voz Ou eu achei que a nutrição não era para mim Até eu ver como você pratica a nutrição E eu me reencantei pela nutrição Eu tinha parado de exercer E depois que eu te ouvi eu quis exercer de novo Então estas falas para mim Especialmente quando eu estou lidando com nutricionistas Com estudantes Me tocam demais Porque de uma forma que me traz muita gratidão Muita satisfação Mas também um senso de responsabilidade muito grande Porque se eu estou levando dessa forma a minha voz Para as pessoas, eu tenho que ter muita responsabilidade No que eu falo E como eu falo Porque de certa forma Elas estão meio que se guiando Pelas minhas falas, né? Pelas coisas que eu coloco ali a respeito da profissão Mas é muito incrível É muito incrível entrar num evento assim Eu nunca acho que eu vou entrar num evento assim E que eu vou ser parada assim E toda vez eu falo Não, imagina, é super tranquilo Eu vou encontrar uma aluna Eu vou encontrar outra aluna Eu ainda não acostumei Com essa coisa de entrar num evento E ver realmente a galera Sabendo quem eu sou Para mim é muito surreal isso aí, inclusive A frase que mais me marcou Foi a de uma das meninas que veio me abraçar Assim que eu terminei minha palestra E que ela falou Eu te acompanho Porque quando eu te acompanho A sensação que eu tenho É que eu estou acordando e indo trabalhar com você comigo E que eu estou indo para os estudos com você comigo E eu fico perguntando para mim mesma O que você falaria para mim Quando eu quero desistir Ou quando está ruim Ou quando eu não gosto E isso me acalma demais Então, sabe que eu sou companhia para essas pessoas de alguma forma, né? É muito legal É muito legal Uma mulher lindíssima, inclusive Que eu mesma faria companhia para ela todo dia Lindíssima Querida Divertida Engraçada E uma mulher, né? Assim, da minha idade E são pessoas que eu É engraçado A sensação que eu tenho É que realmente quando elas vêm falar comigo É que a gente já se fala há um tempão E uma menina que veio falar para mim Que ela falou que ela ia desistir da nutrição E olha que coisa Que ela ia desistir da nutrição Porque ela não se sentia confortável Com aquele corpo Para ser nutricionista E isso me chamou tanta atenção Que eu mandei um áudio para ela No direct do Instagram E aí ela veio me encontrar hoje De Roraima Para falar que ela está formada em nutrição Que ela não desistiu Isso é demais A palestra de hoje Foi uma palestra bem específica Porque normalmente nesse evento Que é um evento fitness, né? Ele costuma abordar e trazer palestras Muito mais voltadas para performance Para atletas Performance no exercício Nutrição no exercício, enfim Mas os organizadores pediram que eu fizesse Justamente um overview Um apanhado Dos termos que tem trazido e causado Muita confusão dentro da nutrição E eu posso falar depois para vocês Sobre eles também De uma forma mais didática, né? Mas basicamente As pessoas têm confundido Confundido bastante, né? Aspectos do comportamento alimentar Por exemplo Com características de transtorno alimentar Ou ainda utilizado termos Ou não entendido determinadas áreas da nutrição E isso tem gerado bastante confusão Especialmente na área que eu trabalho Que é uma área focada, né? No comportamento alimentar Na verdade a minha área de estudo É o comportamento alimentar A minha área de atuação É a nutrição como um todo Mas eu também atuo com transtornos alimentares E aí o pessoal pediu para eu trazer essas informações, né? Muitas pessoas confundem E acabam propagando coisas como Toda pessoa que faz uma dieta tem um transtorno alimentar O que não é verdade, né? A dieta é um gatilho para pessoas com predisposição ao transtorno Mas não necessariamente Toda pessoa que acessar uma dieta Terá um transtorno alimentar E aí eu trouxe para essa palestra Especificamente essas questões E pude falar de duas áreas que hoje Eu sou coordenadora de pós-graduação Então eu falei da Psiquiatria Nutricional Hoje também foi um dia muito especial para mim Porque começou a primeira turma de Psiquiatria Nutricional Junto com a doutora Ana Paula Com quem eu coordeno a pós E sou coordenadora de pós em comportamento alimentar Então hoje eu pude, de certa forma Levar para a galera toda essa área E também falar o nome de pessoas Que foram importantes para mim Na construção do meu conhecimento Foi muito bom E poder estar com meu marido, né? Eu estava com meu marido E com um grande amigo do meu lado Foi muito gostoso Então, gente Queria agradecer para vocês me acompanharem hoje Esse aplicativo foi justamente uma forma De eu conseguir trazer vocês mais para perto Nesse dia, né? Em que eu pude abraçar tantas pessoas E ouvir tantas pessoas Falando coisas incríveis no meu ouvido Muitas delas falavam É muito legal assistir seu YouTube Ou... Nem tem o YouTube Chama podcast O que elas falavam Mas poder te ouvir Às vezes eu ouço três vezes Para ouvir e sentir sua companhia Então, esse aplicativo é uma forma De vocês realmente poderem ser minha companhia também E terem minha companhia Falando dos assuntos mais diversos possíveis E da forma mais transparente possível Sem realmente filtro Muito obrigada por estarem aqui comigo também Eu espero que a gente também possa se encontrar Como eu encontro tanta gente linda E a gente possa se abraçar E vocês me dizerem um pouquinho Sobre como está sendo Ter minha companhia com vocês Mua!